10 da manhã, pátio de São Pedro, centrão do Recife, 400 graus de temperatura e 500 graus de sensação térmica. Adentramos pelas ruas mais estreitas, atrás de loucurinhas para montação e para o nosso dia a dia mais básico. Até que chegamos no mercado público mais antigo do Brasil, o mercado de São José. Em volta do mercado em si, já é um mundo de coisas exóticas, sabores, cores e principalmente odores. Morta de fome, fui comer no meu restaurante preferido em Recife, o Parrachachá. Toda uma decoração cangaceira que remete ao nordeste mais profundo. Até os garçons estão vestidos em trajes típicos de lampião. Mas vamos ao que importa, a comida. Já salto do menu principal que ia da carne de salacebolada a feijoada até o surubi na manteiga e já me jogo com sela e tudo nas sobremesas. Torta de cajá, bolo de milho, cocadas variadas, queijadinhas e a minha perdição, bolo de rolo. Na saída do restaurante, até a lojinha típica é luxuosa. Vale a pena conferir os produtos. À tarde, fui dar um passeio de catamarã pela Veneza brasileira e suas pontes centenárias. É lindo, minha gente. Tenho que confessar, a minha cidade é linda. Mal saí do catamarã e já tive que me jogar na boate Metrópole, onde eu fiz um DJ set calcinha no chão. As minhas conterrâneas ficaram destonadas e perdidas com a música pra lá de babadeira. Um beijo e me lembra. Tchau, tchau, tchau.